Olá! Oi gente, tudo bem? A gente está aqui com a Stephanie mais uma vez Para comemorar meu aniversário, vamos fazer uma tag lúdica, divertida, fã Fã, fã, fã A gente vai fazer a tag que se chama Melhores Amigas E na verdade é uma tag que a gente já chegou à conclusão de que era pra uma menina de duas meninas de 13 anos responderem Então a gente respondeu lá no canal da Stephanie a tag que é Quem é mais provável que? Quem é mais provável que? Com direito a plaquinhas com o nome de cada um Então o card está aqui em cima, vai lá assistir Mas a gente termina de assistir esse vídeo, por favor A gente já está bem perto do meu aniversário, eu não quero bounce rate A gente tem uma convidada que é a Thaia Olá! Hoje conhecida como Lombardi Primeira pergunta Quando e como vocês se conheceram? A gente se conheceu, a gente já contou isso em algum lugar Mas a gente se conheceu porque eu mandei um e-mail pra Té Pra gente gravar juntas Tua, amiga! Ai, eu esqueci de contar a história pra você O Facebook me mostrou anteontem que fazia um ano que a gente era amiga de Facebook Só que a hora... Você não compartilhou Não! E aí você me chamou pro seu aniversário Desde então a gente nunca mais voltou no Boca de Ouro, dado o tamanho do micão que vocês pagaram lá Stephanie deitou na mesa de sinuca, a Isabela corrigiu o dono do bar a dar uma cerveja pra ela É tipo aqueles filmes que a pessoa coloca uma máscara assim e acha que ninguém também Quem é o herói ou a heroína do seu melhor amigo, da sua melhor amiga? Acho que da Stephanie é a sua mãe Eu acho que é a sua... Ai, já sei! Já sei! Já sei! Já sei! É o Casey! É mesmo! Se você pudesse ir para qualquer lugar do mundo, onde você iria por quê? Pra puta que vem! Pra casa do caralho! Que a gente nem bebeu! Mas também é você... Você! É sua amiga! Não! Tem umas perguntas que são pra pessoa E tem outras pessoas que... É tipo, eu tenho que perguntar pra você amiga É, você gostaria de... Tá ruim! Vamos mudar! A gente vai mudar qual lugar que a amiga iria Madagascar! Amiga, eu inventei! Ai, eu acho que qualquer viagem você iria Então, exatamente! A gente produz e controla! Qual é a cor favorita da sua melhor amiga? Cor de seus olhos! Você que vai ficar até o final, muito obrigada! Porque eu sei que você é muito fã do fotografo na mesa, entendeu? Acho que é vermelho! A sua amiga é preta! Óbvio! Se a sua melhor amiga estivesse em uma ilha deserta Quais são as três coisas que ela não conseguiria viver sem? Uma câmera! Pra gravar vlog! Um batom preto! Felipe! Pra gravar o vlog! A Stephanie seria um batom vermelho Um produto de skin care Do more girls! Amiga onde eu ia assistir! Ai, não importa amiga! Você ia levar como lembrança! Fica chorando pra caixa durante a classe! Dentre vocês duas, quem é que leva mais tempo pra se arrumar? A Stephanie! Óbvio! Que a sua melhor amiga eu gostaria de receber de aniversário! E ela, obrigada! 50 mil inscritos! Então se você não tá inscrito ainda, se inscreve! A Stephanie, 30 mil que você já falou que iria bater até seu aniversário então! 30 mil! A verdade verdadeira que eu queria receber de aniversário mesmo era um milhão de inscritos! Mas vamos ser aí possível nesses presentes? Cite duas coisas que a sua melhor amiga não sabe sobre você! O menino que eu dei meu primeiro beijo foi preso! Caralho! Acho que você não sabe que eu jogava RPG na escola! Você não sabe que a minha turma de quarta série tinha 3 alunos e eu! Quando eu era criança, apesar de ser bastante improvável, eu fazia 7 esportes na escola! Eu era muito atleta, não sei o que que se perdeu! Qual é a melhor piada interna que a sua amiga tem com você? Sinceramente! Sinceramente! Não! Qual é o sanduíche favorito da sua melhor amiga? Queijo quente! Sinceramente! Qual foi a maior conquista da sua amiga? Ah! Eu diria que foi se mudar agora a sua! Pelo menos assim, a curto prazo! Tiveram acho que umas maiores! Mais recentes! Mais recentes! Eu acho que a sua maior conquista foi, tipo, vocês conseguirem fazer o daily, tipo, todos os dias mesmo! Qual o animal favorito da sua melhor amiga? Gato? Sei lá! Qual o animal favorito? Leão? Não sei o que eu vou inventar! É eu! Sério? Eu inventei real! Você nunca tinha me dito isso! Aproveita que a gente deu uma pausinha! Cuide esse vídeo! Se inscreve no canal! Pra gente chegar a 50 mil inscritos antes de eu morrer! E aproveita e vai lá no canal da Stephanie! Porque... Porque sim! Qual o sonho de trabalho da sua melhor amiga? Um milhão de inscritos! É! Viver de Youtube! O nosso! Não necessariamente um milhão de inscritos traduz isso, mas é porque é uma meta bem clara! Não pra mim, mas seria claro que se eu tiver um milhão de inscritos... Você já vai estar vivendo de Youtube! Como você descreveria sua melhor amiga em uma palavra? Maravilhosa! É que eu ia falar paciente, aí eu fiquei meio... me sentindo meio mal, porque eu ia realmente descrever uma palavra! Não, tá! Perfeita! Então tá! Então fala paciente e eu falo outra coisa! Tá, então repete a pergunta! Como você descreveria sua amiga em apenas uma palavra? Paciente! Não, é que eu sei o que, mas eu tô pensando... Treteira! 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 Conseguiu! Treteira e paciente! Mas treteira também no sentido de tipo... Você é treta, sabe? Você vai atrás das coisas! Talvez eu descrever treta como o meu hobby! Sabal, quando você... O que você faz quando não tá fazendo nada? Arruma um treta! Você tá rindo disso ou dá pergunta? Diz assim! Ai, peraí! Esse foi o vídeo de hoje! Hoje a gente promete que em breve a gente volta com mais temas polêmicos! Aproveita, claro, pra seguir a Stephanie! Acho que eu já falei isso umas 5 vezes nesse vídeo, mas é sempre bom frisar! E aí se inscrever no canal pra isso é ganhar 50 mil inscritos no aniversário dela! Faça essa criança feliz! Tchau! E até amanhã! Tchau!